Não dá pra vacilar, Senhor Teu amor é meu descanso Por isso agora canto Esta canção de amor Para o meu encanto Não sei como falar, Senhor Este mundo está escuro E tudo está confuso E eu estou a procurar A Tua luz, Jesus Eu só sei dizer, Senhor Que meu coração clama Para que venhas descansar Dentro do meu peito Eu só sei dizer, Senhor E meu coração clama Para que venhas descansar Dentro do meu peito Não dá pra vacilar, Senhor Não dá pra sentir, Senhor Eu só sei dizer, Senhor E meu coração clama Para que venhas descansar Dentro do meu peito Eu só sei dizer, Senhor Que meu coração clama Para que venhas descansar Dentro do meu peito Dentro do meu peito Eu só sei dizer, Senhor Dentro do meu peito Dentro do meu peito E meu coração clama E meu coração clama